E a Prefeitura de São Paulo confirmou a transmissão comunitária da cepa delta de origem indiana. A Secretaria Municipal da Saúde afirma que cerca de 40 pessoas ligadas ao homem de 45 anos, morador da Zona Leste, que foi o primeiro caso confirmado na cidade, foram rastreadas. Segundo a Prefeitura, nenhuma delas teve a variante detectada. Com isso, a gestão de Ricardo Nunes, do MDB, considera que a infecção ocorreu por meio de transmissão comunitária que é quando não é possível saber de onde a pessoa contraiu o vírus. A Prefeitura da capital informa que continua monitorando as variantes do vírus periodicamente. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, cerca de 250 amostras semanais seguem para análise do laboratório no Instituto Butantan, na cidade, onde é realizado o sequenciamento genético. Segundo a OMS, a variante delta tem se tornado a cepa dominante em todo o mundo. Ela foi identificada no Brasil há pouco mais de um mês e já é responsável por pelo menos duas mortes no país. No Rio, a Prefeitura também confirmou hoje a transmissão local da variante delta. O secretário municipal da Saúde, Daniel Sorrans, disse que a cidade vai monitorar 40 pessoas que tiveram contato com pacientes que estavam contaminados pela variante no município.